No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vamos ter hoje muitas informações, tá? Sextou e sextou com muita informação. Pinares de saída, o Grêmio procura um novo ponta, informação sobre Campas. Hoje devemos ter aí a grande notícia se ele vem ou não para o Grêmio. E antes de começar o vídeo, gurizada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela ONU Futebol, o melhor aplicativo de futebol. Bom, baixe agora tanto pelo QR Code ou pelo link que está na descrição para vocês terem tudo no teu celular. Assistir os jogos da Bundesliga, que está começando agora, mano. Assiste a Bundesliga ao vivo e de graça. É só baixar pelo link que está na descrição, tanto para o Android como para o iPhone e iOS. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, gurizada. Dia agitado hoje, tá? Já começou o dia com a negociação de César Pinares. Ele se despediu hoje do Grêmio, fez um post lá no seu Instagram. Não é mais jogador do Grêmio e já foi, inclusive, anunciado pelo seu novo clube, que é o Clube Turco. O nome do clube é o Altair Spur, lá da Turquia. Altair Spur, da Turquia. E nessa negociação, então, o Grêmio vai ficar com 2 milhões de dólares, o equivalente a 10 milhões de reais na cotação atual, né? Porque o Grêmio, ele era dono de 80% dos direitos de Pinares. Os outros 20% permanecem aí para o clube chileno, o Universidade Católica. Então, cara, o Pinares é aquele jogador que a gente não sabe se ele era bom, se ele era ruim de fato. Mas, enfim, não ficou, né? Não ficou e o Grêmio está indo atrás aí de campas. Até o momento, não tivemos a informação se ele acertou ou se ele não aceitou. Mas está um clima de despedida por parte do Campas lá no time dele do Tolima, né? Ele não foi relacionado, né, para jogar pelo seu clube do Tolima. E todos lá já estão deixando aí a entender, né, que ele estaria, sim, acertado com o Grêmio. Que ele não vai mais fazer parte do time do Tolima por conta disso. Por conta das negociações, ele já estaria, então, se desvinculando do clube. Muitos já se falam lá que ele estaria, sim, acertado com o Grêmio. E é por isso que a gente está ansioso aí para aguardar essa confirmação de contratação do Grêmio por conta aí do Hamilton Campas do Tolima, né? Acreditamos que o Grêmio vai fechar, sim. E saiu informações aí falando que ele teria negado, que já teria sido negado, que o Grêmio ia seguir na luta aí, tentando contratar outro jogador. Mas não, cara, essa informação não bate. O que temos aí é que o Grêmio segue aguardando resposta. Não teve nenhuma negativa, não. E que deve, sim, ser acertado. Porque a proposta do Grêmio final agora deve ter agradado os colombianos. Então, não tem o porquê dele não vir. Vamos aguardar por isso. E o Grêmio segue na luta também de um ponta. Hoje, o Pedro Rocha foi anunciado pelo Atlético Paranaense. Então, um dos pontos que o Grêmio estava de olho. O Grêmio teria que pagar 500 mil euros para trazer ele por empréstimo. E não aceitou, né? Não quis investir esse dinheiro no Pedro Rocha. O Atlético Paranaense pegou o jogador e anunciou ele como novo reforço aí para a temporada. E o Grêmio segue na luta também procurando um novo ponta. O Ferreira está numa situação crítica com o Grêmio. Não renovou ainda. Tem aquela questão dos treinos. Não está indo direito nos treinos. E, cara, sinceramente, do jeito que o Ferreira está hoje com o Grêmio, eu acho que ele nem teria clima para voltar a jogar. Essa é a minha opinião. Ele não tem clima mais no Grêmio, tá ligado? Não acho que ele tenha. Não acho que ele tenha mais clima algum para o Grêmio. Então, é por esse motivo que o Grêmio também corre atrás de um Beirada, né? Um jogador pelo campo extrema para estar ocupando o lugar de Ferreira. Também o lugar de Léo Chu, que também se foi embora. Então, vai ser muito importante o Grêmio trazer um jogador para o lado esquerdo, ali na ponta. Vamos que vamos, Grêmio, Grêmio. Então, hoje é sexta. Então, hoje é para sair essa resposta do Tolima. Devemos ter essa informação até o final do dia. E eu vou trazer aqui para vocês. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto. E não esquece de baixar o Ano Futebol, que ajuda o canal e ajuda vocês também a ter o melhor aplicativo na palma da sua mão. Valeu! Fui!